Vem pra cá, me acompanhe, que eu tô terminando minha participação agora com Samara Fagundes. Ela vai trazer as últimas informações deste dia, desta quinta-feira. É um dia de muitos prazos, né? Começa a questão da declaração do imposto de renda. Quem precisa regularizar também o título eleitoral, quem tem pendência, quem deixou de votar também, começa a partir de hoje. Explica pra gente, Samara. Pois é, Ricardo, você eleitor, né? Você, eleitor, que está aí, não faltou, né? As últimas três eleições, deve ficar atento, está aí regular com a justiça eleitoral, porque a partir de hoje começa o prazo e segue aí até o dia 6 de maio. Fique atento, o tempo passa muito rápido, viu, Ricardo? Pensa que é muito tempo, mas não é não. Então vai lá, os cartórios estão tranquilos por enquanto, não deixa pra última hora. Vai regularizar porque pendência na justiça eleitoral não é bom. Tem muitas consequências. E hoje também começa o prazo para declaração do imposto de renda 2019. Tem algumas mudanças, todos os CPFs devem ser aí incluídos, todo mundo com CPF. De criancinha nasceu, já tem que nascer com CPF, viu, Ricardo? Então toda essa informação, declaração que segue aí até o dia 30 de abril. Fique atento ao prazo. Nós estaremos aqui dando informações sempre, viu, Ricardo? E eu quero finalizar com uma informação que a gente anotou lá na agenda da cobrança, o caderninho da cobrança, não é, Ricardo? Ontem a gente trouxe a informação lá de Santa Rosa de Lima. Pessoal que está aí lembrado dessa situação, cobrando aí dois quebramolas, o DR informou hoje que vai mandar uma equipe até a próxima semana no local, lá no povoado Lagoa do Carão, em Santa Rosa de Lima. Então você que está aí em Santa Rosa de Lima, buscou essa bronca aí, resolver essa bronca, a gente buscou aí com o DR e eles vão sim na localidade, viu, Ricardo? Obrigado, Samara Fagundes, com muita prestação de serviço, com muita informação, atualizando tudo para a gente, cobrando quando é necessário.